Sei lá, vai pedir caviar e às vezes vem frango assado. Sério? Se tem uma coisa que todo mundo ama ver em festivais é o backstage das grandes estrelas. O que os astros pedem para a produção? O que eles fazem quando ninguém está olhando? E principalmente, o que um festival como o Rock in Rio faz para receber tantas estrelas ao mesmo tempo e ainda dar conta de toda essa produção gigantesca? Tô curioso, né? Então se prepara porque é isso que a gente vai ver agora. Vem comigo e com a nossa parceira Neo Energia em mais um passeio estrelado pela Cidade do Rock. Hoje é dia de fofoca. Mentira, só que mais ou menos. Na verdade, a gente vai caminhar por onde pisarão as grandes estrelas deste festival. Onde as celebridades vão frequentar aquela área VIP da VIP da VIP da VIP. E a minha convidada de hoje também tem nome de estrela. Sério, vem pra cá! Oi, maravilhosa! Tudo bom? Pra onde você vai levar a gente hoje? Gente, eu vou levar vocês para um lugar muito exclusivo durante o evento que fica no imaginário de todo mundo. A gente vai buscar Marins e do Palco Mundo. Era isso que a gente queria! Era isso que você vai ter! Maravilhosa! Então vamos nessa! Vamos! De carrinho elétrico Neo Energia. A produção artística do Rock in Rio é um guarda-chuva que abrange diversas áreas dentro de uma mesma área. Ela vai desde o momento em que o artista aceita trabalhar com a gente, se apresentar no nosso festival até o momento que ele volta pra casa. E isso é um time gigante. Trabalha em média com umas 200 pessoas por festival, sem falar nos times de fornecedores, os times de técnicos, os times de backline, de som, enfim. O que você vai usar? Eu quero contar tudo sobre o camarim. Eu quero saber tudo que acontece nesse lugar, que eu sei que aqui, ó, é super bem frequentado, hein? Aqui é. Aqui é só quem tem pulseirinha da pulseirinha. Ah, isso vai ter que descolidar. Isso aqui é um dos complexos, né? A gente constrói diversos deles para dar o máximo de privacidade e conforto para os artistas, né? É como se você fizesse uma festa na sua casa. Você pensa nos seus convidados, você pensa no bem-estar deles, em alguma alergia, na limpeza. Um lanchinho, um negocinho. Exatamente. Uma agunha gelada. Uma agunha gelada. Uma champanhe. É, às vezes. Alguns nem pedem. 50 mil toalhas. Também não. Não, não tem essa coisa. Esse é um mito. Eu acho que, assim, existe uma consciência, né, que eu acho que está crescendo mundialmente entre todos os setores, entre a sociedade civil e os próprios artistas e as empresas, uma conscientização maior do impacto que existe dentro do consumo, dentro das suas ações. E eu acho que os artistas são um reflexo disso também, né? A gente não tem mais pedidos esdrúxicos. Então, eles sabem de todos os pedidos que a gente faz ao longo, né, dessa trajetória. Uma delas é a gente pede para eles assinarem guitarras. Ah! E a gente faz leilão online e toda a venda desse ano vai ser invertida para o nosso projeto social Favela 3D na Providência. Que massa! Sim, esse projeto é incrível, muito legal. Mas não só isso que a gente faz, né? A gente faz todo um estudo de pegada carbônica. Então, tem um time fazendo um estudo com todas as áreas do evento, para depois fazer um plantinho de árvores na Amazônia e fazer essa pegada sustentável. Que maravilhoso! Falando em conscientização, você sabia que a Neo Energia tem como meta para até 2050 zerar as emissões de gases de efeito sulfa? Pois é! E eu tô muito feliz de saber que tem celebridades que também estão com essa consciência. Sim! Amei! Muito obrigada por compartilhar todas essas fotos maravilhosas. A gente se vê em breve! A gente se vê em breve! A gente acabou de ter uma palhinha de como dá trabalho receber tantas estrelas aqui na Cidade do Rock. E para dar conta de tudo e ainda pensar em um mundo melhor só com parceiros como a Neo Energia, que tá com o Rock in Rio, que tá com o Rock in Rio. na jornada pela descarbonização. Agora eu quero saber de você. Você também tem pensado em como construir um mundo melhor no dia a dia? Conta pra gente aqui nos comentários. E se ficou curioso por ver meus outros rolês, já dá um play nos episódios que estão aqui do lado. Em breve eu volto com o próximo. Até mais, galera! Vamos lá! Até mais, galera! Até mais, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.